5 5 é Cabeção 5 5 5 é Cabeção 5 5 é Cabeção 5 5 é Cabeção 5 5 é Cabeção Ta renovado, ta ligado Motivado ao nosso lado Carlos Eduardo 5 5 5 5 5 é Cabeção 5 5 5 é Cabeção 5 5 é Cabeção Cabeção do meu coração